Acompanhado de conselheiros, conselheiros substitutos, do Corregedor-Geral e do Procurador do Ministério Público de Contas, o presidente do TCM, Joaquim de Castro, prestigiou a posse da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado. Diante de autoridades e convidados, Selmar Reck assumiu a presidência para o Bienio 2019-2020. Saulo Marques Mesquita assumiu a vice-presidência e Hélder Valim a Corregedoria. Antes de integrar a mesa solene, Joaquim de Castro disse estar certo da continuidade da parceria entre o TCM e o TCE. E a importância que dá tudo isso é que nós fazemos a mesma coisa, que é justamente fiscalizar, orientar, fazer um trabalho preventivo. E o TCE sempre foi uma caixa de ressonância, aquilo que nós sempre precisamos. O novo presidente do TCE assumiu o cargo prometendo parcerias e cuidado com as contas públicas. Todos os poderes e órgãos têm esse desafio de colaborar com o orçamento do Estado de Goiás. E nós faremos a nossa parte como órgão e como fiscalizador sobre tudo. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.